Vamos falar sobre perigo. As ocorrências envolvendo pipas na rede elétrica aumentaram quase 50% nos primeiros 4 meses do ano em relação ao mesmo período do ano passado. O maior número aconteceu nos bairros das regiões norte e oeste da capital. A preocupação é com o risco que esse tipo de brincadeira pode representar. A nossa repórter Jéssica Cruz conversou com o gerente de operações da Energiza e tem mais informações sobre esses riscos. Olha, pois é, criança em casa, sem ir para a escola, já procura o que fazer e uma das brincadeiras é justamente com a pipa. Mas a atenção dos pais e das próprias crianças também tem que ser redobrada nesse período porque tem uma série de problemas que pode acontecer caso a pipa seja utilizada de forma incorreta. Eu já vou conversar aqui com o Tiago Martins, que é gerente de operações da Energiza e vai explicar aqui um pouquinho para a gente desses problemas, porque também houve um aumento, né, Tiago, das ocorrências com relação à pipa? Olá, sim. Nós percebemos nesse ano, em comparação com 2019, um aumento de quase 50% no volume de ocorrências envolvendo pipa com a rede elétrica. No ano passado, nesse período, de janeiro até abril, nós tivemos em torno de 37 ocorrências. Esse ano já são quase 60 ocorrências envolvendo a rede elétrica com pipa na rede. Agora, vocês também têm um dado referente às cidades. Aracaju é uma cidade que tem muitas ocorrências e tem bairros específicos também. Sim. Essa concentração de ocorrências está na região de Aracaju e Socorro, mais aqui no litoral. Em Aracaju, a gente percebe na Zona Norte e os principais bairros são Santos Dumont, Cidade Nova, Bugio, Santa Maria e Olaria. Esses são os locais que têm mais incidência de ocorrências com pipa na rede. Para o pessoal entender melhor, como é que acontece essa ocorrência, esse acidente, né? A criança está lá no meio da rua, muitas fiações e aí tem o risco. O risco da pipa com a rede elétrica é que quando solta a pipa, ela se aproxima dos cabos de energia e isso pode provocar um curto-circuito entre os próprios condutores e esses cabos virem a se partir e trazer um grande risco. Para a criança que está soltando a pipa quanto para a sociedade que está ali naquele meio, né? Estão transitando nas ruas. Então, assim, é um risco muito grande, além de que esse risco ele aumenta quando as crianças utilizam o cerol ou, em especial, o pó de ferro, que às vezes também utilizam isso e o pó de ferro é um material condutor. Então, isso pode, inclusive, conduzir a descarga elétrica para a própria criança. Então, assim, não é recomendável de forma alguma crianças soltarem pipa próximo da rede elétrica porque é um risco muito grande. Além do risco, a vida, a segurança das pessoas tem também um impacto à sociedade. No ano passado, nós tivemos interrupção de aproximadamente 12 mil clientes que ficaram sem energia em função das ocorrências com pipa. Esse ano, esse número já soma 67 mil clientes que foram impactados por essas ocorrências. Ou seja, os comércios que deixam de receber energia, hospitais, residências. Então, assim, o impacto é muito grande também para a sociedade. Quando acontece um problema desse, como é que a sociedade pode entrar em contato com a Energiza para resolver esse problema o mais rápido possível? Nossa recomendação é sempre assim, manter distância da rede elétrica, também não acessar as subestações. Por exemplo, nós temos subestações de alta tensão. Então, se porventura a pipa cair numa subestação dentro de uma instalação da Energiza, nunca entre nem as crianças, nem familiares. E se porventura tiver alguma intervenção com a rede elétrica, deve acionar os nossos canais, que é o 0800-790-196. Ou também a internet, o nosso aplicativo Energiza.on, ou a própria Giza, que é o nosso atendimento via WhatsApp, que é no número 079-981-010715. São os canais de contato com a Energiza. Tiago Martins, muito obrigada pela participação. Voltamos ao estúdio. Obrigada pelas informações.